O que vocês estão vendo aqui é apenas, aí eu vou aspiar, porque vai vir um bocado de raios de laser dos minhas pessoas em mim, o projeto final deles. E eu digo apenas porque todo o processo de produção do filme envolveu uma série de tarefas que tem uma palavra central, grupo. Então, se tem uma coisa que os alunos aprenderam a fazer nesse projeto, foi trabalhar em grupo. E hoje vocês estão aqui para ver justamente o projeto final do que foi eles trabalharem em grupo. Eu só queria fazer um esclarecimento rapidinho, que nós temos seis turmas de Tinha 8, mas apenas cinco vídeos serão exibidos, porque pela primeira vez na nossa história nós tivemos um probleminha de classificação indicativa. O pessoal do Tinha 8 W1 está aí para dar um alô para a galera. Só dar uma explicação para todo mundo. Depois de analisar o filme dos minhas, que ficou ótimo, alguns pedaços dos filmes vocês vão poder ver na parte das indicativas, na parte dos indicados, mas quando a gente foi analisar ele, o Vídeo e o Minhas teriam a classificação indicativa de não recomendado para menores de 10 anos. E acredite se quiser. E como a gente não tem a garantia que apenas pessoas maiores de 10 anos iriam estar assistindo esse filme, tanto no YouTube, que é o nosso canal do Hot Site, quanto aqui, a gente não pôde fazer essa exibição do filme. A gente pede desculpa aí, pessoal, de boa viagem. Já fui pessoalmente conversar com eles lá, está tudo certo, né? Mas estão concorrendo a todos os prêmios direitinho. Vamos ver se eles sobem aqui hoje para receber algum prêmio também. A gente vai abrir o Movie Awards do mesmo jeito que a gente começou o projeto com os meninos. A gente explicou para eles qual era a premissa desse nosso projeto. Todo semestre a gente chega para eles, com os meninos, com um tema que faça eles repetirem trabalhar um pouquinho sobre as competências, não, mas as competências do século XXI, que é uma coisa bastante trabalhada na aba. E uma dessas competências é justamente a análise crítica de um projeto, de um trabalho midiário. E o que a gente sugeriu para eles foi o seguinte, a gente vê tanta história clássica, contemporânea por aí, por que vocês não analisam isso e tentam reescrever essa história? E essa foi a premissa desse quinto Movie Awards, Rewriting History, né? Ou então, reescrevendo a história. Então, chega de blá, 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 a gente vai começar assistindo esse filme que a gente mostrou para os meninos. Eu peço com licença para vocês, porque eu vou lá para a sala de projeção agora acompanhar lá de cima, tá? Mas eu quero ouvir os gritos do pessoal aí, os aplausos, tudinho. Combinado? Pode, tá. Ok, então, vou deixar aqui agora. Agora é hora da datelona e depois os nossos mestres de cerimônia assumem. Mais uma vez, gente, obrigado. Espero que vocês divertam-se aí nessa noite. Então, boa noite, alunos do Tinho 8, da ABBA. Não, alunos não, Cecília. É equipe de produção, um verdadeiro time que, conseguindo trabalhar juntos, criaram coisas maravilhosas. Não, é verdade, Marcos. Durante algumas semanas, esses meninos não foram só alunos, né? Eles foram atores, atrizes, diretores, produtores. Tá bom, Cecília, tá bom, né? A gente também não precisa enumerar todas as categorias agora, né? Tá, é mesmo. Que tal a gente chamar os primeiros apresentadores dos primeiros prêmios da noite? Então, vamos começar. Por favor, subam ao palco, Roberta Ferraz. E trouxe a torcida. Talvez até tenha distribuído o PIS. E Daniela e Marina, da ABBA MUND. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, durante as filmagens, a equipe de produção, ela transforma os ambientes da ABBA em quartos, salas de cinema, bares, prisões, o que mais? Bares e prisões? Pois é, é um trabalho danado. É um trabalho danado. Eles transformam mesmo, é um trabalho duro e a gente vai ver agora os indicados para a melhor equipe de produção. Vamos lá. Temos um empate. Atenção. E a melhor equipe de produção desse quinto ABBA Movie Awards vai para Fairy Beats e Ginny in the Wallet. E a palavra... Atenção. Atenção. Aplausos Nos filmes e na vida a gente sabe que um bom figurino é fundamental, né gente? É verdade, não é à toa que todos aqui estão impecados. Gente, uma das equipes de produção da ABBA é a responsável pelo figurino do filme. E aí eles já estão se preparando para quando eles forem lá para o Red Carpet do Oscar. Vamos ver os indicados para melhor o figurino. O designer é a Rebeca Silvestre. Obrigado. 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 Encarregada Maquiagem sempre Na vida e nos filmes Então vamos chamar agora os indicados Para o prêmio de melhor maquiagem O prêmio de melhor maquiagem é Iris Miranda O prêmio de melhor maquiagem é Uma vez Algumas palavras da nossa make-up artist Gente eu não sei se vocês perceberam Mas não foi a toa que a aluna recebeu o prêmio de costume designer também Veio numa beca É verdade Então vamos lá A gente agora vai assistir mais um filme Esse filme agora da turma do Tinho e do G1 Da professora Roberta Ferraz Que trouxe a torcida dela Eu acho que parece par Mas vamos lá E o nome do filme é Fairy Beats Então vamos lá De repente ver como esses filmes Já crescem rápido Vai lá Vai lá Vamos embora Vamos chamar Para entregar os próximos prêmios Nossas colegas Camila e Malu Que dá Oi Os olhos e os ouvidos de um filme O operador de câmera E o operador de som Formam uma dupla infalível Em qualquer produção Vamos então ver Quem se destacou Com a câmera na mão Nesse ABBA Movie Awards E o prêmio de melhor operador de câmera E o prêmio de melhor operador de câmera Vai para Daniel Lima Missão Boa Daniel Boa Daniel Boa Daniel 잠 condemn Masgeçam Dere também tem 0 instante Qual a parte neném Gostaria de agradecer a minha professora Catarina e toda a minha turma, e apesar de todo o problema que a gente encontrou com a produção e tal, do... enfim, do PG Lab, gostaria de agradecer pela ajuda que nos deram. Obrigado. Além da visão, o áudio também é elemento indispensável no bom filme. É ele quem vai avisar o diretor se precisamos de mais silêncio no estúdio. Chegando a quase pedir que a equipe pare de respirar. Confiram então aqueles que se destacaram nesse quesito. O AMA 2012 é... Rafael Leitinho, do Filme Play. Ele é quem colocará tudo em ordem. Vai inserir uma coisa aqui, vira outra ali, e o vídeo fica com cara de filme. Vamos então ao prêmio de melhor editor. Então vai para o filme Checkmate. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Cadê a bispois? Eu não só deixei não, eu peguei o primeiro lugar dele Obrigada Malu e Camila Bom, a gente já viu que o pessoal, os alunos da turma Tinha oito, o G1 da professora Roberta Ferraz estão aí A gente já viu isso pela gritaria anterior Vamos ver se essa turma está aí para fazer frente à turma de Roberta Essa turma de Roberta é barulhenta, hein? O outro semestre, essa turma de Roberta é barulhenta Mas vamos ver se essa turma da professora Camila também faz barulho Vamos assistir então Quem está doidinho para entregar o próximo prêmio É Thais Lucas Thais e Lucas, por favor Boa noite pessoal Boa noite Bom, o ator coadjuvante às vezes passa despercebido do olhado público Mas ele sempre faz a diferença Ele faz a diferença porque ele ajuda os protagonistas a movimentarem a história Bom, então vamos primeiro aos indicados de melhor atriz coadjuvante Os vencedores Bom, e a vencedora é... Brenda Conrado Está formada por Me Around Arrasou! A vencedora é... A vencedora é... ... Malinho ... Obrigada. Só para lembrar vocês que Brenda está arrasando no cinema e no teatro, que ela é a parte do nosso Drama Club. Além das mulheres, os homens também figuram na lista de melhores atores quadro-juvantes. Vamos aos indicados. E o vencedor é... Bruno... Mr. Payne. Black May. Jogando! 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 Viva! 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 Perfeito! Obrigada a todo mundo da minha turma, minha professora, todos os amigos que apoiaram. E é isso, obrigada a todo mundo. Obrigada. E os indicados são... Obrigada. Bom, eu queria agradecer ao povo da minha sala que me apoiou, o Paulo, o professor, o povo do DJ Lab, todo mundo que me apoiou durante a produção desse filme em geral. Obrigado. Então, vocês querem ver mais uma vez a vibração da torcida aí? Vou me chamar para o próximo filme. Cílvia? Cadê a turma do Tinho 8? O 6... O 6 1 de Pablo. É bem menos. É bem menos. São duas, são duas. Play. Obrigada, Pablo. Então, vamos lá, gente. Vamos assistir o filme Play agora. Let's play. Então, agora, gostaria de convidar a professora Catarina e Raquel Levin para apresentarem os próximos filmes. Criatividade, organização, responsabilidade. Criatividade e Raquel Levin para apresentarem os próximos filmes. Não podem faltar. E no Apple Movie Amor, podemos conhecer vários alunos com esse perfil. Vamos, então, aos indicados ao prêmio de melhor diretor. Vamos, então, aos indicados ao prêmio de melhor diretor. Olha, eu queria agradecer o pessoal do DigiLab que ajudou a gente a fazer esse filme. Foram duas aulas fazendo um script junto com o Malu e todo mundo tendo ideia ao mesmo tempo. A gente teve que organizar. Teve algumas coisas que a gente mudou, outras que a gente tirou do filme. A gente certou as músicas, tudo. Quase não deu tempo de fazer. A gente pegou duas aulas para esticar. Também, esse pessoal da turma toda fez um trabalho excepcional. Eu não sou o Lucas Rosati. Ele não pôde vir a alguns problemas. Mas acho que ele agradeceria a todo o time que ajudou o DigiLab e o próprio Clavo. É só isso. Obrigado. Como vocês estão vendo, esses meninos têm muitas histórias para me apontar. E toda boa história pode virar um roteiro. E todo bom roteiro pode virar um filme. Vamos aos indicados, o prêmio de melhor roteiro. Quem vai falar pela turma? Oi, gente. Obrigada para todo mundo. Para o pessoal do DigiLab. Para todos os professores. Para a Fábio, principalmente. Para a Malu, muito obrigada. Para a... E a Luca também. E a... Está tirando foto. Acho que é... Mare. Mare. É Mare. Obrigada. 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 Gente, quando o Gabriel desceu as escadas ali pra receber o prêmio, eu pensei que ele vinha em lugar do irmão, que não pôde comparecer. Vinha em lugar do irmão mais velho. Só até ele começar a falar. Quando ele começou a falar, eu achei que ele tinha 22 anos. Vamos chamar, pra anunciar mais dois prêmios, nossos colegas, Aline e Hugo. Boa noite. Boa noite a todos. Assim como no Oscar, o ABBA Move Awards também possui cenas memoráveis do cinema. Então, vamos às brincadas. E a cena que vai entrar pra história do ABBA Move Awards de 2012 é Full Proof Plan, de Romeo e Julieta. Queria agradecer a todo mundo aí que nos ajudou a fazer esse filme. Eu gostei muito. Estou muito feliz. Boa noite a todos. Edward Bella. Senhor e senhores Smith. Rachel e Ross. Roni e Hermione. Agora vamos ver quem serão os indicados de melhor casal do ABBA Move Awards. Bom, gente, grande momento da noite, o prêmio mais importante, né? Que é o prêmio de melhor filme. E pra apresentar esse prêmio a gente queria chamar o diretor executivo da ABBA, Eduardo Carvalho, pra apresentar e dizer pra gente quem foi o vencedor da noite. E logo em seguida, uma surpresa pra vocês, os melhores momentos, pra não dizer os piores, os erros de gravação. Logo em seguida. Boa noite. Bem, como Cecília falou, né, é o momento mais esperado. A gente aqui anunciar o filme vencedor. E a semana passada a gente estava no Centro de Convenções assistindo uma peça maravilhosa, a Brisa, que tem gente aqui presente. E a gente faz aqui o convite pra que vocês reforcem aí o grupo do Teatro da ABBA e para o ano participar. E aqui nós estamos aqui mais uma vez, o quinto, né, Move Awards. Nós estamos aqui no Plaza. Eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo aqui nesse cinema, porque tem acontecido lá no cinema do Shopping Recife. E a gente agradece. É realmente um trabalho... Eu estava conversando aí com o pessoal vizinho aí, a minha, a Mônica, a André. Impressionante como tanta coisa acontece na ABBA e a gente não tem a menor ideia. Esse cenário montado em sala de aula, em auditório, em cozinha e tudo mais, é impressionante. Parabéns. Além das competências que o Léo falou aqui no início, certamente tem uma que é muito importante, que é a criatividade. Imaginação, criatividade aí, que certamente vocês tiveram bastante pra produzir o que produziram. A equipe da ABBA está de parabéns, os professores e professoras, aqui a turma aí, né, Marcos, Cecília e a turma do DigiLab, né. Principalmente aí que tem a tecnologia, a gente tem investido mais e mais em tecnologia, né. Vocês viram que teve cenas aí que parecem filmes de Hollywood com aquele cenário, mas é graças a um estúdio, né, que a gente implantou durante este ano e a tecnologia do DigiLab que avaluiu bastante. Mas a tecnologia é uma parte, né, o principal de tudo são as pessoas que evidentemente coordenam e fazem o DigiLab, que é comandado aí por Léo, que está lá por trás, mas já falou aqui pra vocês. Bem, vamos nos alongar e vamos apresentar aqui o vídeo, né, dos filmes indicados para ser escolhido o melhor. Então, por favor. E o prêmio do melhor filme, The Best Film, vai para Rommel. A gente tem que dançar! A gente tem que dançar! A professora da turma, cadê o professor? Ah, Lucas, vai. É porque é cabeludo, vai professor. Léo. Esses meninos me prometeram que se tivessem elas prêmios e iam dançar Ganga Style. Prometeram. Cadê a condição? Rala, Léo. Pode dar o play. Bora. Vai, Léo. Olha, gente, todo mundo, todo mundo. Não é só o diretor não, todo mundo. Ok, obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer a toda a equipe de Dilev, agradecer a Lucas, agradecer os colegas, todo mundo da sala, por poder proporcionar esse momento pra gente. E pra quem não sabe, Lucas é o nosso melhor professor Agora bota um achievement em cima da cabeça dele Best teacher Dito e feito Ele prometeu que ia vir com a camisa do Lanterna Verde Dito e feito Você produziu um filme Fala O filme é teto Vai se deixar esse diretor vai tomar meu lugar Vai tomar meu lugar E agora gente, aquele momento que vai deixar vocês de queixo caído de tanto rim Os piores momentos Os erros de gravação Vamos lá Léo, manda rolar Para perceber como é bom fazer parte da ABBA, não é verdade? Então assim a gente encerra mais um ABBA Movie Awards Mas esse é o quinto Próximo semestre vem o sexto A gente queria agradecer a presença de todos os pais, amigos, familiares, fan clubes Pagos por bis ou não A gente queria agradecer a presença de todo mundo aqui Que foi muito importante para aprilhantar a noite Isso aí Acabou Que pena Tchau gente, boa noite, obrigado Parabéns a todos Se inscreva no canal